Voltamos já com Dora e seus amigos Porco, cabra, banana, grilo Escutem a história, amigos humanos De quatro amigos, poucos anos O porco dos picles é um grande amante Por isso quando come fica radiante Banana advogado, animal Mas não sabe nenhum que é um tribunal O grilo é o cientista que ama a arte Que quer fugir para o planeta Marte Porco, cabra, banana, grilo Assim que a rede destruindo o mundo Paga rir Cabra é verdadeira, rainha da pista Enquanto a barata é uma grande pessimista Porco, cabra, banana, grilo Estreiam episódios com muito brilho Porco, cabra, banana, grilo Estreiam episódios com muito brilho É na segunda, dia 9 Na NIC 1961 No ano em que o cosmonauta russo Yuri Gagarin Tornou-se o primeiro homem a ir para o espaço Nasceu ele O mestre, o criador de Bob Esponja Stephen Hillenburg Um professor de biologia marinha Apaixonado por quadrinhos Foi nessa época que o professor predestinado Desenhou pela primeira vez uma esponja chamada Bob E Stephen passou os próximos 13 anos Tentando convencer os executivos da NIC Que investir num desenho animado De uma esponja marinha excêntrica Que mora dentro de um abacaxi no fundo do mar Era uma boa ideia Até que inacreditavelmente ele conseguiu E o primeiro episódio precisa ser precedente No dia 1º de maio de 1999 Daí pra frente A coisa tornou-se uma inexplicável febre mundo afora Bob Esponja Calça Quadrada Não é apenas um dos maiores desenhos animados da história do mundo É um estilo de vida Uma verdadeira inspiração Maravilhoso Por um mundo mais bondoso Por um mundo mais inspirador Por um mundo mais top Patrulha Camina Os filhotes decolam É o novo jogo que vai levar a diversão às alturas Você pode escolher e controlar o seu filhote preferido Viva! Ele vai voar por lugares incríveis Viva! Pegar objetos importantes para as missões Muito bem e fazer vários frutos Patrulha Camina Os filhotes decolam Está disponível na App Store e no Google Play Fazer um pedido é uma experiência única Como primeiro desejo Eu quero poder recuperar meus tickets Ainda mais Quando quem irá realizá-lo São as gêmeas encantadas Shimmer e Shine Recuperar os tickets online O que está acontecendo? Eu não sabia que conseguiria tudo de volta em milhões de pedacinhos Shimmer e Shine De segunda a sexta Na NIC Veja nossa mágica história de Natal E os episódios completos de todos os nossos amigos Login está disponível na App Store e no Google Play Estamos de volta com Dora e seus amigos 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 Dora e seus amigos